Boa tarde, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje. Vamos corrigir aqui a última atividade que foi passada na sala de aula semana passada. Peço que vocês abram o livro na página 244 para começarmos a correção. É uma atividade que é sobre o assunto de unidades de medidas de capacidade. A gente vai falar do litro e seus múltiplos e submúltiplos. A primeira questão pede para escrever por extenso cada medida. 500 mililitros, 68 hectolitros, 54 decalitros, 27 centilitros, 120 litros, 147 ml que é mililitros e 27 quilolitros. Ok. Segunda diz para completar os espaços de acordo com as equivalências indicadas. Transformar 4 litros para decilitros. Gente, de litro para decilitro é uma casa descendo. Então, eu vou pegar esse 4, vou repetir ele e acrescentar um 0. Então, vai ficar 40 decilitros, certo? Agora, de litros para centilitros, 4 litros para centilitros. Uma, duas. São duas casas que eu vou descer. Então, eu vou repetir o 4 e adicionar dois zeros. Vai ficar 400. 7 hectolitros para decilitros. Ó, hectolitros para decilitros vai descer uma casa. Então, repete o 7 e acrescenta um 0. Para litros são duas casas, ó. Repete o 7 e acrescenta dois zeros. 5 decilitros para litros, ó. Vai descer uma casa. Então, repete o 5 e acrescenta um 0. Para decilitros são duas... Para decilitros são duas casas. Então, repete o 5 e adiciona dois zeros. E para centilitros, ó. 1, 2, 3. Repete o 5 e adiciona três zeros. Certo? 6 quilolitros para hectolitros. Ó, uma casa só. Repete o 6 e acrescenta um 0. Para decilitros, duas casas. Repete o 6 e adiciona dois zeros. Para litros, três casas. Repete o 6 e acrescenta três zeros. 15 litros para decilitros. Uma casa vai descer. Repete o 15 e adiciona um 0. Para centilitros são duas casas. Repete o 15 e adiciona dois zeros. Certo? Terceira para a gente poder compor as medidas indicadas. De acordo com a forma aqui que está respondida. Letra A. 5,7 hectolitros. Gente, ó. O 5 vai ficar aqui no hectolitros. O 2 no decilitros. E o 7 no litros. Então, 5 hectolitros. 2 decilitros. 7 litros. Ok? É... Uma letra B. 3,17 quilolitros. Então, o 3 fica em quilolitros. O 1 no hectolitros. E o 7 no decilitros. Ok? E a C. 6,94 decilitros. Então, é como se o 6 estivesse aqui no decilitros. Né? O 9 no litros. E o 4 no decilitros. Certo? É só de sair distribuindo. Muito simples. 3,28 litros. 3,28 litros. O 3 está no litros. O 2 no decilitros. E o 8 no centilitros. E... A e letra E. 5,3 centilitros. 5 no centilitros. 3 no mililitros. Na página 245. Vamos agora para a quarta questão. Resolva as operações em seu caderno e depois escreva o resultado. Gente, é só somar, tá? 12,4 mais 7 mais 2,5. Por quê? Porque todas as medidas estão em litros. É só somar os números. Ok? Então, 12 mais 7 mais 2,5. 21,9. Só que não esqueçam de somar de forma correta. Ó. 12,4 mais 2,5. Ó. Vírgula abaixo de vírgula, tá? Mais 7. O 7 vai ficar aqui debaixo do 2. Aí coloca uma vírgula e um zero. Soma tudo. Vai dar 9. Baixa a vírgula. 2 mais 2,4. Mais 7,11. 1. Vai 1. 1 mais 1,2. Então, 21,9 litros. Letra B. 68 litros mais 7,3 litros mais 2,5 litros. A mesma coisa. Só posicionar todos os números corretamente. Tá? Só lembrando que a vírgula de 68 está aqui no final dele, ó. Então, a vírgula debaixo de vírgula. E aí soma. Se não colocar a vírgula debaixo de vírgula, a soma vai dar errada. Certo? Letra C. 32,4 litros menos 10,2 litros. Posiciona vírgula abaixo de vírgula e subtrai. Vai dar o quê? 22,2. Aqui da mesma forma. Vírgula abaixo de vírgula. 45,7. Menos 3,6. 32,1 litros. E aqui 12,5 litros vezes 4. É só multiplicar 4 vezes 12,5. Que vai dar 50 litros. 3,75 litros vezes 7. 7 vezes 3,75. 26,25 litros. Ok? Quinta questão pede para completar o quadro, gente. Ó. Então transformar 2,37 quilolitros para decalitros. Vai ficar como? De quilolitros. Vamos ver aqui. De quilolitros para decalitros são uma, duas casas. Então a vírgula vai sair daqui ó. E vai um, dois. Vem dois números para o final. A vírgula vai ficar no final. E aí eu vou ter 237. Para litro. São três ó. Um, dois, três. Então é só adicionar um zero. Era 237. Adiciona um zero. Para decilitros. Quatro casas. Então adiciona mais um zero. Certo? 42,9 hectolitros para decalitros. Hectolitros para decalitros é uma casa só. Então a vírgula vai sair daqui e vai vir para o final. Vai ficar 429. Para litros são duas casas. Então repete 429 e adiciona um zero. Para decilitros. Mais uma casa. São três casas. Então repete o 4290 e adiciona mais um zero. Certo? E aí era só repetindo. Adicionando né. 216 centilitros para decalitros. Agora é voltando ó. Centilitros para decalitros. Um, dois, três. Vai voltar três casas. A vírgula está aqui no final do 216. Essa vírgula vai voltar três números. Um, dois, três. Ela vai vir para cá. Para o início do 216. E aí eu coloco um zero. Fica 0,216. Agora para litro. Um, dois. Só vai voltar duas casas. Então a vírgula vai voltar um e o seis. Seis e um. Vai ficar entre dois e um. Certo? E para decilitros só volta uma casa. Então a vírgula vai sair daqui do final e vai ficar entre o seis e um. Certo? A mesma coisa vocês vão fazer com essas duas linhas aqui né. Vamos aqui para a sexta. Que pede para transformar as medidas abaixo na unidade padrão de medida de capacidade. Que é o litro. Então 7,96 quilolitros para litro. Gente. Quilolitros para litros. Uma, duas, três casas. Então eu vou pegar essa vírgula e vou afastar ela três números para a direita. Só que acontece que eu só tenho dois números. Então adiciono um zero aqui ó. E a vírgula vem para o final. Vai ficar sete mil e novecentos e sessenta. Letra B. Três vírgula quarenta e cinco decalitros para litros. Ó. Decalitros para litros só é uma casa. Então eu vou pegar a vírgula e vou afastar ela um número. Vai ficar entre o quatro e cinco. Trinta e quatro vírgula cinco. Seis quilolitros para litros são três casas. O número não tem vírgula. Então só acrescenta três zeros. Um zero para cada casa. E aí eu tenho seis mil litros. Letra D. Quinze hectolitros para litro. Gente. Hectolitro para litro são duas casas. Repete o quinze. Adiciona dois zeros. Por que eu vou adicionar zero? Porque o quinze não tem vírgula. Beleza. E letra E. Zero vírgula zero nove hectolitros para litro. Uma, duas casas. Vou pegar essa vírgula e vou afastar ela dois números. Ela vai vir para o final. E aí eu vou ter nove inteiros. Nove litros. Na página 246. Vamos agora para a sétima questão. Que diz para completar os espaços abaixo. Ó. Gente. Lá na aula eu expliquei que um litro equivale a um decímetro cúbico. Vice-versa. Um decímetro cúbico é um litro. E mil litros equivale a um metro cúbico. Tá. Então lembrando dessa relação. Vamos responder aqui agora. Se um litro é um decímetro cúbico. Então vinte litros são vinte decímetros cúbicos. Sete vírgula cinco litros são o quê? Sete vírgula cinco decímetros cúbicos. Quatro mil e quinhentos litros. Agora é o seguinte gente. Se um metro cúbico é mil litros. Então quatro vírgula cinco metros cúbicos. É quatro mil e quinhentos litros. Seis litros. Seis decímetros cúbicos. Seis metros cúbicos. Seis mil decímetros cúbicos. Por que seis mil decímetros cúbicos? Porque decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros. Seis metros cúbicos são seis mil litros. Então é a mesma coisa. Oitava questão. Transforme metros cúbicos em litros. Sete metros cúbicos. Um metro cúbico é mil litros. Então sete metros cúbicos são sete mil litros. Zero vírgula oito metros cúbicos. Gente é só multiplicar. Zero vírgula oito vezes mil. Zero vírgula oito vezes mil. Precisa fazer a continha? Não. Tem quantos zeros aqui no mil? Três. Pega essa vírgula e movimenta para o final. Três números. Mas só tem um. Adiciona dois zeros. E aí a vírgula vai para o final. Vai ficar quanto? Oitocentos. Então zero vírgula oito vezes mil. Oitocentos litros. C. Dezenove metros cúbicos. Fácil. Dezenove mil litros. Dezenove vezes mil. Dezenove mil. Quinze vírgula três. Só multiplicar. Quinze vírgula três vezes mil. Vai dar quinze mil e trezentos litros. E zero vírgula zero zero sete metros cúbicos. É só multiplicar as pessoas. Multiplica aqui zero vírgula zero zero sete. Vezes mil. Um metro cúbico é mil litros. Então tem três zeros no mil. É só pegar essa vírgula e afastar três números. Um, dois, três. E aí vai ficar sete inteiros. Beleza? Nona questão. Transforme em litros. Transforme litros em metros cúbicos. Agora aqui a gente vai dividir gente. Aqui é o contrário. É de litro para metro. De metro para litro a gente multiplica. De litro para metro a gente vai dividir. Então cinco litros é quantos metros cúbicos? É só dividir gente. Cinco dividido para mil. O mil tem três zeros. Então para cada zero vou voltar a vírgula um número. Então vou voltar essa vírgula três números para a esquerda. Multiplicando a vírgula vai para a direita. Dividindo a vírgula vem para a esquerda. Então três zeros, três casos. Mas acontece que eu só tenho um número antes da vírgula. Então eu adiciono aqui dois zeros. E aí eu volto a vírgula um, dois, três. Vai vir para cá. E adiciono outro zero. Zero vírgula zero, zero, cinco metros cúbicos. A mesma coisa eu vou fazer com quarenta e nove. A vírgula está aqui no final do quarenta e nove. Eu vou voltar ela três vezes. Porque eu vou ter que dividir para mil. Então eu vou voltar uma, duas, adiciono zero, três. E antes da vírgula outro zero. Zero vírgula zero, quarenta e nove. A mesma coisa com setecentos e sessenta. A vírgula vai sair daqui e vem para o início. Porque tem três números. Vai ficar zero vírgula setecentos e sessenta. Como a vírgula fica na frente do setecentos e sessenta. Eu sempre adiciono um zero antes da vírgula. Quatorze mil e trezentos. A mesma coisa. A vírgula vai vir em três casas. Um, dois, três. Vai ficar quatorze vírgula três. Aqui do mesmo jeito. Vai voltar três. Um, dois, três. Fica um inteiro. Aqui do mesmo jeito. Um, dois, três. Vai ficar zero vírgula cento e cinquenta e seis. Ok? Décima questão. A caixa d'água da casa de Eduardo tem capacidade para armazenar oito quilolitros, dois hectolitros e seis decalitros. Quantos litros ela tem capacidade para armazenar? Então, a gente quer só transformar todas as medidas para litro. Oito quilolitros para litros. Ó. Vamos aqui na tabelinha. Quilolitros para litros são três casas. Uma, duas, três. Então, pega o oito, repete e adiciona três zeros. Um zero para cada casa. Certo? Dois hectolitros para litros. Uma, duas casas. Repete o dois e adiciona dois zeros. Decalitros para litros. Uma casa. Repete o seis e adiciona um zero. E aí é só somar oito mil mais duzentos mais sessenta. Que vai dar oito mil duzentos e sessenta litros. No total. Página 247. Questão 11. Diz assim. O carro de Juliana gasta 0,8 litros de gasolina por dia. Quanto gastará durante oito dias? É só multiplicar, gente. Oito vezes o consumo que ele gasta por dia, que é 0,8. Então, oito vezes 0,8. Seis vírgula quatro. Ó. A pontinha é assim, ó. Oito vezes 0,8. Oito vezes oito é sessenta e quatro, né, gente? Coloca quatro. Sobe seis. Oito vezes zero, zero. Mais seis. Seis. Tem uma casa decimal depois da vírgula. Volta a vírgula uma casa. Então, vai ficar seis vírgula quatro litros de gasolina. Doze. Doze. Quantos litros de água caberão em uma caixa cúbica que tem quatro metros de lado, né? Ou aresta, tanto faz. Gente, ó. Imagine um cubo com quatro lados, com quatro metros de cada lado. Quatro metros de comprimento, quatro metros de largura, quatro metros de altura, né? Quatro, quatro, quatro. Para eu saber o volume desse cubo, dessa caixa, é só eu multiplicar, ó. Quatro vezes quatro, vezes quatro. Multiplica as três dimensões. Largura vezes comprimento, vezes altura. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro metros cúbicos. Só que um metro cúbico é mil litros, né? Então, vai dar sessenta e quatro mil litros. Ok? Tá aqui. O registro de consumo de água da empresa em que a Luciana trabalha foi de noventa e cinco metros cúbicos. Quantos litros de água foram consumidos? Gente, ó. Se um metro cúbico é mil litros, então noventa e cinco metros cúbicos são noventa e cinco vezes mil, que é igual. Questão 14. Um depósito contém duzentos e cinquenta litros de vinho. Quantos decalitros esse depósito contém? Ó. Litros para decalitros. Nesse caso, agora vai voltar uma casa, ó. Uma casa. Então, eu vou pegar a vírgula daqui do duzentos e cinquenta, que tá no final, e vou voltar ela uma casa. Vai sair daqui e vai vir pra cá. Vai ficar entre o vinte e cinco e o zero. Vinte e cinco vírgula zero é a mesma coisa que vinte e cinco inteiro, tá? Então, vinte e cinco decalitros. Um reservatório de água contém dois mil litros de água. Tirando trezentos e quarenta e cinco litros dessa água, quantos litros restarão? Só fazer uma subtração simples, né, gente? Quando ele diz tirando, ó. Essa ideia de tirar vem da subtração. Então, dois mil menos trezentos e quarenta e cinco. Mil seiscentos. Menos mil trezentos e quarenta e cinco. Mil seiscentos e cinquenta e cinco. E, gente, aqui tá errado, tá? O cálculo do livro tá errado, muito errado. Tá louco? Certo? É dois mil menos trezentos e quarenta e cinco. Mil seiscentos e cinquenta e cinco litros. Tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, pega emprestado aqui. Aqui fica nove, aqui fica nove, aqui fica dez, né? E o dois vira um, porque emprestou pra tudinho. Então, o que vai acontecer? Dez menos cinco? Cinco. Nove menos quatro? Cinco. Nove menos três? Seis. Baixo um. Mil seiscentos e cinquenta e cinco litros. Restarão. André misturou seis, setecentos e cinquenta ml de suco de laranja com refrigerante de limão até conseguir uma mistura de um litro e meio. Quantos ml de refrigerante é uma mistura? Gente, eu vou ter que converter esse um vírgula cinco litros para ml pra saber quantos ml foi colocado de refrigerante. Então, vai ficar assim, ó, um vírgula cinco litro para ml. Litros para ml é uma, duas, três casas. Essa vírgula vai vir pra cá três números, mas só tem um. Então, adiciona dois eras. Vai ficar o quê? Mil e quinhentos ml. Setecentos e cinquenta dessas ml é de suco. Então, o resto é de refrigerante. É só pegar mil e quinhentos menos setecentos e cinquenta, que é de suco, que sobra refrigerante. Então, sobrou setecentos e cinquenta. Então, foram setecentos e cinquenta ml de suco e setecentos e cinquenta ml de refrigerante. Décima sétima questão Considerando como unidade de medida Um cubo que tem um centímetro cúbico Calcule o volume dos sólidos Aqui é um cubo Tem um formato de um cubo e tem vários cubinhos De um centímetro cúbico Ele quer saber quantos cubinhos tem aqui dentro Basta tu saber quantos tem aqui De largura Tem três aqui de largura Comprimento tem um, dois, três Tem três de comprimento E de altura tem um, dois, três Então tem três de largura, três de comprimento Três de altura Para calcular o volume de qualquer sólido Em formato de um cubo ou de paralela e epípedo Basta multiplicar Comprimento vezes largura vezes altura Três vezes três vezes três Três vezes três, nove Nove vezes três Vinte e sete centímetros cúbicos Letra B Comprimento de largura tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco Então cinco De comprimento tem dois Então vezes dois E altura só tem um Cinco vezes dois Vezes um Que vai dar o que? Dez centímetros cúbicos Aqui, ó Tem dois de comprimento Dois de largura Dois de altura Então dois vezes dois Vezes dois Que vai dar oito centímetros cúbicos E letra D Cinco de largura Cinco de comprimento Dois de largura E dois de altura Cinco vezes dois Vezes dois Vinte centímetros cúbicos E pra encerrar aqui A décima oitava questão, ó Pergunta qual é o volume máximo de areia Que esta caminhonete pode transportar Ela tem seis centímetros de comprimento, gente, ó Um de altura E quatro Não, um de largura E quatro de altura Certo? Então como é que vai ficar? Seis vezes um Vezes quatro Ou quatro vezes um Vezes seis Ou um Vezes quatro Vezes seis Tanto faz A ordem dos fatores Não altera o produto Quatro vezes um Quatro Quatro vezes seis Vinte e quatro Metros cúbicos, tá? Então A capacidade Dessa caminhonete É vinte e quatro Metros cúbicos Ok? Então, gente Essa foi a nossa Aulinha de hoje, né? Fizemos a recorreção Da atividade Que foi passada pra casa Espero que tenham gostado E entendido Até a próxima aulinha Fiquem com Deus E tchau, tchau